Você já pensou em alguma vez na sua vida deixar os seus trabalhos remotos um pouco mais profissionais e até mesmo as suas entrevistas terem uma qualidade de áudio melhor? Sua solução chegou! Te apresenta aqui hoje o microfone lapela da Comica, o CVM V01. Ele é um microfone lapela com saída para áudio e também pode ser utilizado com a saída tipo C para celulares ou USB para notebooks e computadores se no caso você quiser utilizar da forma mais profissional. E ele também é bem versátil, pois a sua extensão de fio é de 2,5 metros. Nesse momento aqui você está ouvindo o microfone natural na câmera. Então você sabe que a qualidade natural dos microfones nas câmeras não são tão bons. Então, já está conectado no celular, você vai gravar a parte do celular e você vai ver qual é a qualidade desse microfone lapela da Comica. Então agora você está ouvindo o microfone lapela aqui da Comica, a qualidade dele. Eu não estou falando tão perto do microfone, porque você sabe que você precisa ter basicamente um palmo de distância do microfone lapela até a sua boca para que melhor seja a captura desse áudio. Então, se você gostou desse produto e quer levar para a sua casa, clica no link que está aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.